Já reinaugurou o Chaveiro e Telefonia, você é nosso convidado especial pra passar na loja durante toda essa semana e aproveitar as ofertas. Agora, gente, o Chaveiro está aqui, na Barão de Melgaço, bem de frente com a loja Pé-Quente Calçados. E nós vamos contar um pouquinho da história da loja, que breve, breve, terá uma grande rede de franquias, é isso mesmo. Rumo à franquia O Chaveiro e Telefonia, que já conta com sete lojas em todo o estado. E você que ainda não é cliente, corre pra cá, porque você tá perdendo tempo, viu? Tem produtos com preço muito especial, principalmente agora, na promoção de reinauguração. E nós vamos conhecer o Marcos no dia de hoje. O Marcos que é quem começou com o Chaveiro e Telefonia. Conta essa história pra gente, onde tudo começou. A loja começou em São Miguel do Guaporé, né? A matriz é lá. Hoje a gente tá reinaugurando, é a sétima loja. Igual eu sempre falo, eu tenho o sonho de ter dez lojas, né? E as próximas estão vindo aí. E hoje eu queria convidar toda a população aqui de Rolim de Moura pra vir conhecer a nossa loja aqui na Barão de Melgaça, em frente a Pé Quente. E, tipo assim, os preços, a gente tem uns preços... Na verdade, hoje eu tô trabalhando com preço de atacado, né? No varejo. Os preços melhores que possa ter aqui na cidade, com certeza vai encontrar aqui no Chaveiro e Telefonia. E você tem muita variedade. Você tem celulares, todos os acessórios e também assistência técnica, né? Sim. O Chaveiro e Telefonia, a gente fala, né? Soluções para o seu dia a dia. A gente tem solução em toda a área de informática, celular, chave pra carro, moto, assistência técnica capacitada com peças à pronta entrega, né? A gente tem um mix muito grande de peças, né? A pessoa chega aqui pra consertar o celular, com certeza a gente já tem a peça pra ele, no mesmo dia fica pronto. E a garantia é muito grande, né? A gente tem uma garantia aí de três meses de garantia. Nós já contamos há quanto tempo com a empresa aqui no estado, Marcos? Eu estou há 17 anos. 17 anos, tipo assim, comecei em São Miguel, aí expandi pra Seringueiras, São Francisco, Alvorada e Brasilândia, Norbrasilândia e agora aqui em Rolim de Moura. E tem mais, né? Tem mais, né? Tem planos pro futuro aí. Vamos convidar o pessoal mais uma vez pra vir conhecer a sua loja? Ficou linda, ficou ampla, tem aqui descontos especiais, assistência técnica com 15% de desconto à vista, né? E a promoção durante toda a semana. O pessoal tem que vir pra ver mesmo, né? Comparar os preços na concorrência e vir pra saber. O preço nosso é muito barato mesmo. Vale a pena vir pra cá? Vale a pena, com certeza. Aqui chegou, só não leva se não quiser mesmo. Loja lotada aqui. E promoção é o que mais tem aqui no Chaveiro Telefonia. E eu quero passar pra vocês que, vindo aqui no Chaveiro Telefonia, hoje e amanhã você vai estar concorrendo a essa linda máquina de cabelo. Isso mesmo. Pra você aparar a sua barba, essa maquininha é boa, hein? Essa maquininha, ela tá de R$166,00 por apenas R$99,00. É preço de custo. Isso aqui é promoção que só encontra aqui no Chaveiro Telefonia. Estamos tendo smartphone Redmi 10C, 128GB e 4GB de memória RAM. Um aparelho completo de R$1.649,00 por R$1.199,00. TV Box de R$269,00 por apenas R$199,00. Copy Stanley estava de R$135,00 por R$99,00. Mas hoje tomamos uma decisão. Copy Stanley vai ser por R$95,00 aqui no Chaveiro Telefonia. Som para carro, Bluetooth MP3, R$199,00 por apenas R$159,00 aqui no Chaveiro Telefonia. Fone de ouvido JBL com fio tá saindo por apenas R$9,99,00. Controle para Playstation 3 tá saindo de R$129,00 por R$95,00 aqui no Chaveiro Telefonia. Carregador para o seu celular de R$35,00 por apenas R$19,90. É preço de custo, gente. É para você aproveitar. A assistência também continua aqui, agora ainda mais ampla. Exatamente. Assistência maior, técnicos especializados. E a gente tá com uma promoção de 15% de desconto na assistência. Qualquer assistência que você for fazer tá com 15% de desconto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho